Bola que bora! Bom domingo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Brasil! Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos! Bora chegando, Brasil! Vem chegando da live! Uma boa tarde a você que vai estar chegando! Bola, Pedro! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Zerina! Bom dia, meus amigos! Compartilha, chama a galera! Hoje é a divulgação do canal do nosso irmão Celcinho! Chama a galera, chama a família, senta no sofá, pega o controle, venha olhar esse menino, esse garoto bonito e vamos apreciar hoje o canal do Celcinho! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, galera! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Sejam bem-vindos! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, professor! Isso aqui é Flamengo, aqui é Vasco! Ara, Ara, Ara! Ara, Ara! Relou Ara, Espelina, Pedro Bola Brasil, Bola Brasil, Bola Brasil Lourdes, boa tarde Lourdes Boa tarde Ara, 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 Redou Estamos chegando Brasil, 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 Brasil Ara, 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 Lourdes Olá Lourdes, boa tarde Lourdes Boa tarde Pedro Vai compartilhando gente Chama o povo Chama que é sua alegria Lourdes 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 Thank you Teixecau Lourdes 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 Thank you Jezijis Mahabal Thank you so much Let's go Let's go Bola Bola Doni, 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 Doni Jezijis Apoio Ok Apoio, Apoio, Apoio Let's go Let's go Brasil Vamos Ara, Ara Doni, Doni, Doni Ara, 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 Ara Codegame chegando, bom dia, meu amigo Codegame, gente, Lute Ibera, bom dia, bendicione, manda Lute, conecte com gente, let's go, let's go, vamos lá no topo, com Marcenaria campeão, ok? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go,mi, okay? Apoio para a Emília Doni, 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 Doni Emília Let's go, let's go, let's go Graças por ele, moderação a noite Let's go Bola Brasil Pra cima Doni, 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 Doni Like no Bejane Vamos, bora colegaime, colegaime Doni, hello Miguel, Miguel Ángel Saludos, Enzo, mano Saludos, saludos Buenas tardes Enzo Game, salve Enzo Boa tarde a todos da live, boa tarde Enzo Salve Enzo Vamos Emília Apoio para a Emília, apoio para a Emília Cornete com Emília, let's go Cornete com Unen Oni, 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 Doni, 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 Ok? Doni, Doni, Oni, Números Let's go, Doni, Doni Cornete com Emília, Emília, Emília Let's go, my friend Cornete com Pedro Dona Emília, Dona Emília Dona Emília, Dona Emília Light Dome Vamos lá no topo, quem tiver apoio Vamos lá numa cenaria campeão Ok gente, aqui ó Aqui no topo, vamos lá no topo E Unes, buenos dias Saluditos Saluditos Bola com o Codegame Alô, hello alô My brother Hello alô, hello alô Emine, sente Marhabá Emine Marhabá minha irmã Emine Hello Hassan, comete com Hassan Dona e apoio, ok Vamos com Emine Emine da Turquia Let's go Doni, 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 Doni Evangelista Negras Vamos aqui para o Brasil Vamos que vamos Fornete com Miguel Fornete com Miguel My brother Miguel Angel É pro Estados Unidos Apoio e suporte Miguel, ok? Apoio e suporte Apoio e suporte Miguel Angel Miguel Angel Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Emine Vicente Vamos, vamos, vamos Brasil Fornete com Hassan Apoio, Hassan Apoio Let's go, vamos com Hassan Apoio Bora com o Enzo, bora com o Enzo Passem na live do Enzo também Vou passar lá Enzo Vou deixar um salve lá Enzo Vou deixar um salve lá Enzo Salve, salve Enzo Vamos Brasil Vamos Brasil Levanto a salva Comete com Ara Ara, Ara, Ara Ai, Flam Filipinas Ara, 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 Ara Estou passando lá com o meu Enzo Bora lá no Enzo Salve, 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 salve Comete com o Enzo Enzo, Enzo Plataforma digital Boa tarde, meu irmão Abo, Abo Sama Doni, Doni, Doni Com Abo Sama Let's go Vamos com Coda Game Vamos com Miguel Anjo My brother Miguel Anjo Vamos com Ara, Ara, Ara Doni, 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 Ara, Ara Plataforma digital Vamos lá no topo lá, gente Vamos lá no topo Vamos lá com o Marcenaria campeão, ok? Isso aí, Esmerina Plataforma digital Boa tarde, meu irmão Doni, Conecte, Ara, ok, gente? Doni, Conecte, Ara Doni, Conecte, Eminicente Doni, Conecte, Plataforma digital Bora com Plataforma digital Let's go Bora com Coda Game Let's go, let's go Let's go, Miguel Miguel, let's go Volta do cinto Mandar que a rua Paz de Deus Homem Rapaz, meu irmão Bora, meu irmão Volte Seja bem-vindo à live Faça uma amizade Bora com o Azan Albo Let's go, let's go Doni, 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 Doni Renata Lopes Boa tarde, Renata Rapaz, Renata Seja bem-vinda Seja bem-vinda, Renata Obrigado pela presença Bora com o meu amigo evangelista Nicolas Faça uma amizade Bora com o meu amigo Coda Game Coda Game na área Coda Game Vamos com o Coda Game Coda Game Coda Game My brother, Coda Game Conecte, Conecte com o Coda Game Let's go, let's go, let's go Doni, 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 ok? Coda Game, let's go Deixa o seu like Vamos, Plata Fórzula Plata Fórzula Evangelista Nicolas Vamos com o Evangelista Nicolas Let's go, let's go Bora com o Pedro da Paldaria Pedro da Paldaria Pedro da Paldaria Conecte com o Pedro Bora, minha gente Bora, Brasil Pedro da Paldaria Tá aí, ó Vamos lá Conecte, 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 Conecte Vamos com o Pedro Vamos com o Renata Renata tá aí Vamos com a nossa irmã Renata Conecte com o Renata Conecte, Conecte com o Renata Bora lá, bora lá Bora com o Emine Bora com o Walter Walter Leal Walter Leal do Cítio Mandacarul Conecte, Conecte com o Walter Leal Bora, Brasil Bora, Brasil, Brasil, Brasil Compartilha lá Chama a galera, chama o povo Não esquece de deixar o like, ok? Pra cima Façam amizades, galera Façam amizades Façam amizades Vamos com o Unis Unis Doni, doni, doni Suporte Unis Suporte Unis, ok? Cone, Cone Relou, Cone Salam alem Salam alem Salam alem Thank you, thank you Conecte, Cone Conecte, Cone Suporte, Cone, ok? Suporte Unis Modista de Corazão Suporte, suporte, suporte Let's go Let's go Conecte com o Conecte Conecte, Conecte Aí tu, Indonésia Vamos, Conecte Conecte, Conecte, Conecte Bora, Brasil Bora lá no topo Lá no topo Marcenaria campeão Conecte, ok? Bora com o Cone, Cone, Cone Conecte com o Cone, Cone Let's go Let's go Personalizados, minha gente Unis Evangelista Miquel Ângel Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Conecte com o Ara Ara Mais cita é Ara E Pronto Filipina Doni, 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 ok? Doni, 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 Doni Conecte com o Ara Let's go Let's go Let's go, Ara Let's go, Ara Let's go, Ara Ara, Ara Doni, Doni, Ara Doni, Doni, Ara Doni, Doni, Ara Live top mais Irmão Thiago Conecte com o Ezogame Conecte com o Pedro da padaria Gilson Vasco agora chegando Bora, gente Conecte com o Gilson Vamos com o Gilson Hoje à noite tem corrazão do Gilson Apoio pro Gilson Apoio pro Gilson Suporte, suporte Suporte, suporte, Gilson Suporte, suporte, apoio Apoio pro Gilson Apoio pro Gilson Conecte com o Gilson Conecte com o Gilson Let's go, let's go, Gilson Let's go, Gilson Let's go, let's go O fora do Gilson, Doni, 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 ok? Doni, 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 comete com o Gilson. Vamos! Eu vou ter mais um apoio aqui para o Gilson. Esmerina, Esmerina, bora Esmerina. Conete com Esmerina, conete com Esmerina. Vamos, Doni, 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 let's go, let's go, Doni, Doni. Doni, Doni, Esmerina, comete, comete. Juscelene Alexandre Boa tarde, seja bem-vinda Juscelene Obrigado pela presença Mais um apoio aqui pro Gilson Mais um apoio pro Gilson Vamos a 6K, Gilson Vamos a 6K, Gilson Bora com o Gilson Bora com o Gilson Bora com o Gilson Bora com o Gilson Conecte com o Emine Thank you, Emine Thank you, thank you Thank you Vamos com o Gilson Doni, 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 Doni Doni, 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 Doni Vamos lá, vamos lá Arruma a 6K, Gilson Vasco Dorma Gilson Vasco Dorma Arruma a 6K Bora Gilson Tá rodando aqui Gilson Juscelene Alexandre Seja bem-vinda Deixa eu ver Juscelene Bora fazendo amizades meu povo Compartilha a live, chama a galera Chama o povo Chama a família Chama todos Vem pra live Eita, com o aperte errado Peraí, peraí, peraí Trinhola, Trinhola Salve meu irmão Trinhola Apertei algo errado aqui Peraí, peraí Oh my god Manda mensagem aí Juscelene Lindora Boa tarde Lindora Minha irmã Seja bem-vinda Lindora Boa tarde Lindora Boa tarde meu amigo Trinhola Salve Trinhola Boa tarde Boa tarde Trinhola Boa tarde Trinhola Munilão Salve Salve Munilão Gamer Juscelene Alexandre Salve Vamos Vamos, vamos, vamos Brasil Bora Gilson Bora Gilson Bora Gilson Conete com Gilson My Friends Conete com Eminem Conete com Eminem Conete com Ala Conete com Tcholen Conete com Miguel Ando Merci Merci Oh my god Tiago My Friends Merci Merci Beijos Beijos Merci Boku Vamos com Triola Apoio Triola Apoio Triola Bora Triola Doni, Doni, Doni Triola Valeu Gilson Bora Gilson Valeu Miguel Bora Bora Brasil Bora Brasil Bora com Lindora Lindora Apoio pra Lindora Apoio pra Lindora Apoio pra Dinhora Bora Bora Pra cima Piu Piu Bora Dinhora Bora Dinhora Salve, salve Como é que é Mice Eu que é Merci Boku Merci Boku Oh my god Ai Jesus Vamos Pra cima Lindora Tudo bem Lindora Uhul Let's go Like, like, like Like, like, like Vamos com a Viola Vamos com a Lindora Lindora em Portuga Conete com Lindora em Portuga Vamos lá conhecer Lindora em Portuga Ok Vamos lá conhecer Murilão Game Bora lá conhecer Renata Lopes Bora lá conhecer o Trinhola Ateliê da Graça Manuzinha Boa tarde Bora com Renata Bora com Renata Conete com Renata Conete com Renata Let's go Vídeo novo no meu canal Vamos lá conhecer a Médio de Portugal Bora com Merci 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 Uhul Olha aí Gilson Olha aí Gilson Olha aí Gilson Merci Ui Merci Bora colegueda Bota pra subir Olha aí Gilson Olha aí Gilson Olha aí Gilson Oh my God Dona e dona e suporte Merci Olha aí Merci Olha aí Gilson Olha aí Gilson Olha aí José Será que ela me liga Gilson Gilson Olha aí Gilson Oh my God Dicas da Ilma Massal Boa tarde Ilma Seja bem vinda Pessoal não esquece de ir lá no topo Vamos lá no topo No Marcenaria Campeão Quem não é inscrito no Marcenaria Campeão Vamos lá no topo ok Assista um vídeo dele lá pelo menos Ok gente Vamos lá Olha Merci Merci Oh my God Digita Merci gente Digita Merci Dona e Merci Olha aí Gilson Merci Olha Merci aí Gilson Olha Merci Ara 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 Olha Olha minha irmã Olha aí gente Conte com Ara Vamos com o Merci Dona e Merci Dona e Merci Suporte Merci Suporte Merci Olha ela aí Gilson Olha ela aí Gilson Joy Joy Calpema Hello Hello Joy Temos aqui as Glorinha Boa tarde Glorinha Olha ela aí Gilson Olha ela aí Gilson Dome 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 Fora Gilson Dicas da Sala Ra Boa tarde Boa tarde Olha ela aí Gilson Let's go哎 Dome Let's go Flamengo Let's go Flamengo Conecte Conecte Com Mace 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 Dome Olha, Gilson, olha o forró Imagina no forró Olha, Gilson Olha, Gilson Valdir Valdir Bora lá, bora com o lindal Comete o Messi Olha ela aí, Gilson Olha ela aí, Gilson Olha, Gilson Let's go Doni, doni, doni Vamos lá no Marcelo, olha a campeão Está lá no topo Olha com Dona Célia Dona Célia Tiago, thank you, thank you Dank, thank you, merci Apoio pra Dona Célia Doni, 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 doni Let's go, let's go Comete com Célia Joy, hello, Joy Hello, my sister, Joy Joy, Joy, Joy Bora, Enzo Suporte e apoio, Joy Joy, Joy Suporte e suporte Doni, Doni, Joy Doni, Doni, Doni Joy, my sister Joy, Joy Let's go Vamos com Joy Vamos com Joy Conete, conete Boa tarde, dicas da Ilma Diz a Dona Célia Vamos fazendo amizades Até Lieda Graça Vamos com a nossa manuzinha Graça, Graça, Graça Joy, 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 Joy Vamos com o Messi Bola com o Dicas da Célia Bola com o Codegame Let's go, my friends Vamos com o Lala Vamos com o meu amigo Miguel Ângel Miguel Ângel lá dos Estados Unidos Miguel Ângel Doni, doni, suporte Doni, suporte, Miguel Doni, suporte, Miguel My brother, Miguel My brother, Miguel Doni, 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 doni Doni Vamos com o Joy Joy, Joy, Joy Doni, 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 Joy Suporte, Joy Doni, 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 Doni Let's go Beijo, Joy Beijo Beijo, Joy Vamos com o Joy Joy, Joy, Joy Vamos com a nossa irmã Renata Valdir Boa tarde, Valdir Vamos, galera Pra cima, pra cima Vamos com a Esmerina Vamos com o Miguel Doni, Miguel, Doni, Miguel Let's go Vamos com o Ara Vamos com o Gilson Hoje, Ara, hoje Às 21h tem forrozão No Gilson Bascodorna Muito forró, muita música Conete Vamos com o Mercy Vamos com o Ara Vamos com o Ara Vamos com o Miguel Let's go Joy, Joy Conete, Conete Vamos com o Joy Vamos com o Joy Vamos com o Miguel Anjos Saluditos Dicas da Célia Dicas da Célia Vamos com Dicas da Célia Bora, Brasil Bora, Brasil Bora chegando Deixa eu compartilhar aqui a tela Com o nosso amigo Marcenaria Campeão Vá, gente Bora apoiar o canal aí Do Marcenaria Campeão, ok? É só ir aqui no topo Aqui, ó Quem não conhece Vamos lá Juscelene Apoio pra Juscelene Apoio pra Juscelene Juscelene Doni, Doni Doni, Doni Juscelene Vai ganhar apoio aqui, Juscelene Vai ganhar apoio aqui, Juscelene Juscelene Mais um, Juscelene Mais um, Juscelene Mais um, Juscelene Let's go Bola, Brasil Conete com o Ara Ara Conete com o Eminicente Eminicente Aí, front da Turquia Conete com o Renata Vamos Merci, olá, salubro Conete com o Joy Conete com o Ilma Conete com o Enzo Joy Doni, Doni, Joy Doni, Joy Doni Doni, Doni Vamos aqui no topo Aqui, pessoal Ó, vamos com o Marcenaria Campeão, ok? Hoje é divulgação do canal Marcenaria Campeão Membro do canal Coritiano Roxo Vai dar o topo Conete com o Marcenaria Campeão Vai dar no último vídeo dele, ok? Bora, Brasil Bora, Brasil Brasil, Brasil Brasil Vamos com o Mara Vamos com o Joy Bora com o Miguel Bora com Vamos com Graça Ilma Marçal Um apoio pra Ilma Marçal Ilma Marçal Apoio Primavera chegando Boa tarde, Primavera Boa tarde, Primavera Boa tarde, Primavera Ilma Marçal ganhando apoio aqui, Dona Ilma Apoio pra Dona Ilma Apoio pra Dona Ilma O Haiti vão Filipinas 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 Eita glória Vamos Vamos, vamos, vamos Brasil Levanta Levanta essa live Vamos com o Merci Vamos com o Renato Da Primavera Boa tarde, boa tarde Merci, Merci, Merci Bora, Brasil Pra cima Vamos com o Iunes Iunes Doni, Doni, Unis Doni, Doni, Unis Doni, Doni, Unis Vá morrer Vá morrer Vamos Merci, Merci, Merci Doni, Merci, Doni, Merci Bora, Brasil Bora com o Joy Show, show Vamos Marcelão Marcenaria Campeão Doni, Doni, Doni Marcenaria Campeão Ara, 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 Ara Beijo Beijo, Ara Beijo, Ara Vamos com a Primavera Apoio pra Primavera Oficial Pra Delmira Vlogs Primavera Seja bem-vindo A Primavera Boa tarde, Primavera Deixa eu rodar um vídeo Aqui, Primavera Pastel da Primavera Eu amo pastel Primavera Tô te abraçando Pra Delmira Viva Brasil Brasil, Brasil Yes Brasil 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 Vamos, vamos, vamos Brasil Bora, Fátima Esposo da Fátima Está aí Vamos com o Ara Ara, Ara Ara, Ara, Ara Doni, Doni, Ara Doni, Ara Obrigado, Tô Precisamos ver com as pessoas Com as amizades aí Juscelene Façam amizades Ara, 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 Ara Joi Joi Pecim Pc, Atelier Atelier Primavera Gilson 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 Oh my God DJ Coruja Salve DJ Coruja Gilson 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 Oh my God Ai, ai, ai Renata 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 Cruz credo Renata Gilson Gilson Ai, Jesus Vamos, DJ Coruja Bora, Brasil Pra cima Pra cima Apoio pra DJ Coruja Conecte com o DJ Coruja Apoio pra DJ Coruja Oh my God Tá bom Vou trocar então Gilson 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 Vamos, Gilson Vamos, Gilson Vamos, Gilson Aqui é Vasco Aqui é Vasco Apoio aqui pra DJ Coruja DJ Coruja Olha, eu vi um peitinho Ai, meu Deus do céu Ui Ronaldo Ronaldo Ex Ex Valdomiro chegando Boa tarde, Valdomiro Para, Brasil Chama Um, dois Oh O Tenen UDGE Ah O Nos Nos Para o Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, let's go! Vamos para a primavera, mais um apoio, mais um apoio para a primavera! Mais um apoio para a primavera, Bonny, Bonny! Vamos para a minha, amor, vamos para a minha! Fora a primavera, Bonny, Bonny, Bonny! Vamos com o Juscelene! Vamos com o Juscelene, com o Pé, com o Messi, com o Messi, Messi, Messi! Mestre do Brasil, do Renata Lopes! Uh! Juscelene, com o Cristal! Juscelene, com o Cristal! Vamos com o Marçalene, com o Pé, Brasil, Brasil, Brasil! Venha, venha! Uh! Para cima, Brasil! Para cima, que é só alegria! Faça amizades! Faça amizades! Vamos lá no canal do Marcenaria, campeão! Bome, 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 ok? Bome, bome! Agora, DJ Coruja! DJ Coruja, mais um apoio, DJ Coruja! Mais um apoio, DJ Coruja! Uh! Juscelene, Juscelene! Boa noite, Balomino! Bom! Um apoio aqui para Balomino! Juscelene, Juscelene! Serão! Serão, Juscelene! Juscelene! Marra, 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 Juscelene! Bora Brasil Pra cima Bora com o Messi Doni, doni, Messi Doni, doni, Messi Let's go Bora com o Jelen Jelen Bora Brasil Aleluia Jelen, Jelen, Jelen Conecte Conecte, 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 Conecte Let's go Jelen, Tron, Turquia Turquia Uh Lola, 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 Lola Vem Vizê Coruja Bora Vizê Coruja Bora Vizê Coruja Passei lá no topo do canal do Marcelo Ele é campeão, ok? Doni, 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 doni Tempe, Thiago Tempe, Messine Tempe Bora Bobomino Bobomino, Bobomino, Bobomino Tony, 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 Bobomino Miguel Mando, Miguel Mando Juscelene, Baldi Luiz Felipe chegando Alô meu amigo Luiz Obrigado, obrigado Luiz Passa de sai daí Luiz Bola com Luiz Felipe Apoio pra Luiz Felipe Apoio pra Luiz Felipe Tone, Tone, Tone Dois apoios pra Luiz Dois apoios pra Luiz Felipe Bola meu amigo irmão Membro do canal Luiz Felipe Bola Luiz, tá ganhando dois apoios aqui Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe Bola Luiz Tone, Tone, Tone Chama Brasil Tiano meu amigo Messi Messi Tank Brasil Colhendo bons frutos Boa tarde, boa tarde meu irmão Seja bem-vindo a live Faça amizades Bora Luiz Tá rolando aqui Luiz Faz apoio aqui Luiz Felipe Luiz Felipe Bora Luiz Compartilha a live aí pessoal Chama o povo Chama o povo Chama a galera Chama os amigos Chama todo mundo Ha 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 Messi Tone, Tone, Tone Vai em frente Doni, Tone, 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 Tone Conex com o Merce Conex com o Merce Conex com o Mercinho Cermere Let's go my friend Doni, Doni e Tone Doni, Tone Doni, Doni, Tone Suporte, suporte, suporte Ok Vamos lá! Bora com o Gilson, bora com o artilheiro! Bora com todo mundo, Brasil! Vamos com a Esmerina! Colher do Bons Frutos! Olha, tá pertinho de bater o carro, hein, gente? Chegou o nosso irmão aí, ó, tá pertinho de bater o carro, vai ganhar foda daqui até lá agora, hein? Seja bem-vindo, meu irmão, ó, paz é pra você, viu? Ó, pessoal, tá com 9,67, ok? Quem puder, ó, conhecer o canal dele, Salamante, Mangá, Caipigã, Thiago, graças, graças! Vamos aqui, ó, conhecer esse irmão aqui também, tá, pessoal? Apoia aí o canal dele, vou mandar mais um pra ele! Colher do Bons Frutos, 9,68, 9,69, ok? Olha aí, pessoal, vamos lá bater o carro dele, será que nós conseguem? Será que nós conseguem aqui bater o carro dele aqui nessa live, gente? É? Vamos aí, ó, cada um se tiver três apoios aí, ó, já ajuda ele! Bora lá, bora lá! Quem é que tem apoio aí? Vamos lá bater o carro desse irmão aí, ó! Nosso irmão aí, colher do Bons Frutos! Tá pertinho de bater o carro aí, gente, ó! Tá pertinho de bater o carro aí, ó! Quem pode ajudar? Quem pode ajudar? Quem pode trazer os apoios aí pra ajudar ele, ó! Pertinho de bater o carro aí, ó! Colher do Bons Frutos! Deixa eu ver se eu tenho mais! Eu tenho mais um, ok? Olha aí, ó! 9,70! Vou levar dez nele! Leva lá, Luiz! Bora lá, gente! Bater o carro dele aí, ó! Bora deixar o domingo dele feliz! Bora lá deixar o domingo dele feliz, ó! Bater um carro, ok? Um carro! Vamos lá, todo mundo! Todo mundo, ok? Bora dar mais um aqui pra ele! Bora lá bater o carro dele, gente! Vamos lá bater o carro desse irmão aí, ó! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá ajudar ele! Bora lá, evangelista Nicolas! Passa aí no canal do Coelho indo aí, ó! Bora deixar o domingo dele feliz aí, ó! Olha! 9,74! 9,74, hein! Bora bater o carro dele, gente! Doni, 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 Doni! Bora bater o carro desse irmão aí, ó! Abracei! Bons frutos! Vou bater o carro dele! Vou bater o carro dele! Me dá a chave! Vou levar dez lá! Bora deixar, ó! Vamos deixar a vida desse irmão feliz aí hoje, ó! Tô indo lá mesmo, ok? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá bater o carro dele lá, gente! Vamos lá bater o carro dele! Nightbot, Relângua, Brasil, Messi! Doni, Doni, Messi! Doni, Doni, Messi! Vamos lá bater o carro desse irmão aí, gente! Vamos lá, Valdir! Valdir, abraça ele lá, Valdir! Com essa conta foi aí, Valdir! Abraça lá o irmão aí, ó! Irmão! Bolendo bons frutos! Bora bater o carro dele aí, gente! Eu vou deixar cartão bons frutos! Eu tenho mais um, vou lá, ok, Dona Célia? Mugem! Hello, Mugem! Vai, Drô! É Mugem! Hello, Mugem! Oh, Mugem! Tudo bem, Mugem? Já, já vamos dar uns apoios aí pro Mugem! Vamos lá, gente! Vamos lá ajudar esse irmão aí, ó! Bater o cadeiro aí, ok? Bora ajudar a bater o cadeiro! Deixa eu pegar mais um apoio aqui! Deixa eu pegar mais um apoio! Bora lá bater o carro desse irmão aí, ó! Bora bater o cadeiro lá, gente! Vamos bater o cadeiro! Codorna! Só bora! Bora, Gilson! Vamos lá, gente! Vamos bater o carro desse irmão aí! É todos nós, viu? É todos vocês aí! E aqui não é o Thiago Batera! Aqui é todos nós! Vamos lá, Esmerina! Vamos lá, Gilson Esmerina! Bater o carro desse irmão aí, ó! Vamos bater o carro desse irmão aí, gente! E não esquece de ir lá no todo lado! Numa cena ali, é campeão! Vamos bater o carro colhendo bons frutos! Só sei lá! Obrigado, coleguês! Bora lá, Mugem! Vamos bater o carro desse irmão aí, Mugem! Colhendo bons frutos! Colhendo bons frutos! Bora, Brasil! Bora, Brasil! Colhendo bons frutos! Faz assim lá, gente! Mais um pra ele! Mais um! Mais um! 980! Falta 20! Falta 20, Brasil! Falta 20! Vamos lá! Canal Vale do Paraíba! Boa tarde, Canal Vale do Paraíba! Vamos lá, gente! Vamos lá no colhendo bons frutos! Bora bater o cadeiro aí, gente! Bora bater o cadeiro! Bora bater o cadeiro! Colhendo bons frutos! Deixa eu mandar mais um pra ele! Vamos lá! Vivendo aqui na roça! Boa tarde, minha irmã! Seja bem-vinda! Tô vendo o bisouro! Misericórdia! Eita! Não esquece de ir lá no topo! O Marcenaria é campeão! Bora, Francisco Ideias, meu irmão! Falou, Francisco Ideias! Vamos lá, meu irmão! Vamos lá no irmão colhendo bons frutos,相信ando! Colhendo bons frutos! Colhendo bons frutos, ok? Bora lá! Vou coer, colhendo bons frutos! Bora bater o cadeiro aí! Vai mandando mensagem aí, colhendo bons frutos! Pra galera ir no seu canal! Vai mandando mensagem aí, meu irmão! Bora bater o cadeiro! Bora bater o cadeiro! Colhendo bons frutos! Colhendo bons frutos! Vamos, gente! Bora no canal dele! Vamos no canal dele Como é o nome pra bater um carro, Mugen? É o Colhendo com os Frutos, Mugen Colhendo com os Frutos, Mugen Colhendo com os Frutos Colhendo com os Frutos Colhendo com os Frutos Vamos lá, gente Bora lá, meu amigo Francisco Merci, mais um apoio, Merci Doni, Doni, Merci, mais um apoio Mais um apoio, Maiscisto, Merci Doni, Doni, Merci Graças, Thiago, por ele apoio Mais um apoio, Mugen, Merci Vamos, gente Vamos bater um carro desse amigo aí, gente Vamos deixar o domingo dele feliz Basta aí no canal do nosso irmão aí, ó É o Colhendo com os Frutos Vai mandando mensagem aí, meu irmão Vai mandando mensagem aí Compartilha live Canal Vale do Paraíba, boa tarde Boa tarde, canal Vale do Paraíba Juscelino, será que um dia eu consigo chegar a 4%? Consegue, minha irmã É só ir abraçando os amigos aí que estão na live, minha irmã Vamos lá, Colhendo com os Frutos Quem puder me abraçar também, eu retorno isso Vamos no Colégame, gente Colégame, tá ganhando apoio aí, Colégame No Brasil, tá? Capital Brasil mandando um apoio aí pro Colégame Ara, Ara Ara, suporte, Ara Suporte Colhendo com os Frutos, Ara Suporte, suporte, Maiscisto Vila Brasil, Vila Brasil, Mersi Bola Brasil, Conete com Mersi Conete com Esmerina Contornadores, mais um dos Jus Obrigado, Juscelino Me faltam 70 subscritos Colégame aos 500, ok, Yunis? Ok? Yunis, compartilha, compartilha Ele vivo, irmã Compartilha, compartilha, ok? Let's go! Vamos colhendo bons frutos Conete, Conete Conete, Brasil, mais um Mais um Mais um pra ele 992 Bora Brasil Bora Brasil É show, papai Bora bater o cara desse irmão aí abençoado Vamos deixar o domingo dele feliz Bora Brasil Júlio Brito Boa tarde, Júlio Brito Júlio Brito Vai lá no canal Colhendo com os frutos Júlio Brito Dá aquele abraço de urso Pocoboy, Pocoboy, Pocoboy Legando e graças a nós que apoiam Sim, sim, hermanita Vamos Vamos com colhendo bons frutos Let's go Um cal Um cal Um cal Let's go Let's go Colhendo bons frutos Bora, meu irmão Pra cima Colhendo bons frutos Comem, comem, comem Isso Vamos nele Vamos nele Chega da nossa irmã Fátima Caldeira Alô, Fátima, minha irmã Boa tarde, rapaz Fátima Bola, Fátima Bola, Fátima Chama, Brasil Fátima Caldeira Fátima Caldeira Ganhando o apoio do Thiago Batera Fátima Caldeira Ganhando o apoio do Thiago Batera Bora, Brasil Não esquece de ir lá no topo Gracie Graça, graça Com mais um apoio Bola, graça Bora, Brasil Ziu, 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 ziu Vá, Brasil Chama Chama, chama, chama Bola, minha irmã Graça A pele é da graça Graça, mãe Blog, Doni, 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 Doni Let's go Let's go Vamos lá no Coelho do Bons Frutos Vamos lá, irmã Graça aí, gente Irmã, graça aí, ó Gente boa demais também, viu, gente Irmã, graça é benção Bora, 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 bora Já fui lá, deixei Like, visualização Obrigado, Mugen Deixa eu mandar um apoio aqui pro Mugen Mugen, tá ganhando o abraço oficial da minha esposa, Mugen Doni da Flávia, Mugen Cole no Mugen Cole no Mugen Cole, cole, cole Levei, desce lá, Thiago Luiz Deus abençoe, Luiz Beijo, Luiz Deus abençoe, Luiz Bola na Fátima Bola na Fátima Bola no Val Domingo Bola no Mugen, pessoal Esse amigo precisa de apoio também, tá? Bola no Mugen O baró que briga a noite Ué! Tchau, Brasil Tchau, Brasil Bora, Francisco Vamos dar um apoio aqui pro Francisco Que der apoio, apoio pro Francisco Jardim, Zardim, Zardim, Zardim Som da vida Glória, Glória Saluditos Branta o meu coração Francisco, let's go Bora lá, gente Bater um cabo coelhendo frutos Bora bater um caderno Let's go Bora no Mugen, Mugen, Mugen Então Usa-me, Senhor Vamos lá, Dream, Design, Dream, Design, Colete Como um faraó que briga a noite Como um monte de sol Bota três Bota três Bota três Bora lá, bota lá Let's go Let's go Vem, aqui te acabe Mais um Mugen, mais um Mugen Mugen, let's go Let's go, Mugen, let's go Conete com o Mugen Mais um apoio, mais um apoio pro Mugen Mais um Mugen E aí, Zardim, Zardim, Zardim Olha o Gilson com a tua alfa Obrigado, Gilson Se eu nunca me transforma-me Chama Brasil Vem pra live Bora, Mugen, Mugen Bora, Mugen Bora, Mugen, 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 Mugen, Mugen Mugen, Mugen, Mugen Mais um Peiunes, mais um Peiunes Esmerina, Esmerina, Esmerina Oh, Esmerina Tria de advogada Tria de advogada, vim de salicórdia Eita, Tri, para Tri Tria de advogada, vim de salicórdia Tama Tama Bola com o Peiunes, Peiunes Jardim da Borrica, bola Borrica Sem gol Bola no Mugem, Mugem Tome, conecte o Mugem, 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 Mugem Vamos na Fátima Caldeira Bola no nosso irmão DJ Coruja Bola do Luiz, DJ Coruja Doni, 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 Doni Abraça a vovó, bora vovó Abraça o vovô Miro Vamos com glória, 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 glória Saluditos, glória Doni, suporte, glória Doni, suporte, glória Doni, suporte, glória Vamos lá, pessoal Bora lá no canal do nosso irmão aí Colhendo bons pulos Aleluia, Jesus Cristo Vamos lá, Fátima Vamos lá, Vim Conete com Messi Messi, Messi, Doni, Messi Doni, 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 Messi Outro apoio, Messi Vamos, Messi Vamos Doni, Doni, mais sister Doni Doni, Doni, Doni Doni, Messi Bora, Mugem Bora, Mugem Bora, Brasil Chama, chama, chama na bota Colhendo bons pulos 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Vamos, meu Pim Vamos, vamos Colhendo bons pulos 9, 9, 7 Let's go, Brasil Abraça o homem Abraça o homem Bora, traça, bora Traça, bora Traça, let's go Bora, Gilson Hoje às 9 horas Com razão O Gilson das Codornas Todo mundo combinado M5, Bária Oi, 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 oi Bora, DJ Mais um do DJ Goruja Mais um do DJ Goruja Mais um do DJ Goruja Let's go, DJ Goruja Eu tenho um lado ao sono Vem me levantar Gênis e Vitória Gênis e Vitória Aleluia, Jesus Cristo Vamos, vamos Comece, mexe, mexe Sabora, bateu Bênis Gênis e Vitória 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Celso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto